Bom, olha... Opa! Agora ficou fácil de chamar barulho, por quê, Murilão? Vai começar essa quarta queda, meus amigos! Decolagem autorizada! Pode pôr na tela! E vamos para o jogo! Vamos para o tiro! Porrada e bomba! Vemos mais um trajeto do avião interessante, porém, dessa vez, vertical. Pegando do Nordeste a Sudoeste. É, você é praticamente um... Uma rosa dos ventos. Uma rosa dos ventos, sempre muito bem. Muito pronto aí para falar as direções, todas as longitudes, latitudes e afins, Murilão. E temos aí, olha, de novo, a Laude. BD e Laude, por enquanto, com suas quedas. Padrão. Aí você já foi lá para a Esquilote de novo. Sim, a PEN vai se movimentando assim como a NTZ para a Ilha do Sul, ali, para dominar a região. E a PEN vai cair mais uma vez em central. Corinthians e Red disputam Brasília novamente. Mas Brasília tem bastante... Assim, bastante compound, bastante loot para duas equipes, né? Sim, tem bastante. Ali da trocação... Desculpa, uma Dani. Ok. Pode me chamar só de Dani. Ali a trocação é bacana. O que é quando eu estou rindo de mim? É bonito? Não, é bonito. Eu gosto do nome, Dani. Não, ali a trocação é justa. Eu acho que tem loot para tudo. Eita! Será que vai ter um fight aí? Todo mundo indo para a mesma casa. Aqui, Bidagode, aqui da NTZ. E vem mala da equipe também. Já tem bala vindo. Olha só a equipe da bem. VGzinho consegue aproveitar, consegue levar o Lucas. Vai dando bala de um monte já para finalizar o primeiro adversário. Aí. VGzinho já soma a primeira eliminação em... Force to Blood. Já garantiu essa primeira eliminação. Já vai buscando aqui, Bidagode. Puxou o B90. Vazili. Já viu o L7, consegue derrubar. É uma trocação no começo de partida que vai pegando fogo. O Suárez vai tentando ficar de afimito na parte de cima. O Supreme já está no chão. Vai ser eliminado o Supreme a qualquer momento. Olha o Marti passando do outro lado. Pegou um MP5 ali. Vai para cima o Suárez. Vai correndo como se não houvesse amanhã. Porque ele é o último. Ele é a esperança da sua equipe. Correu o Suárez. Já tomou umas balinhas ali no coxinha. Tiago sobe. Tiago espera a movimentação. Será que o Suárez consegue se manter vivo, Folha? É. A questão é... A equipe da God sabe onde está escondidinho o Suárez? Eles estão a caça. Sabe. E a NTZ eliminada dessa quarta queda. Dani, o que aconteceu? Eles foram para o mesmo posicionamento. Eu não entendi nada. Porque, afinal, eles caíram em foge. A NTZ caíram em foge na última, solitária, super tranquila. E, de repente, eles pegaram ali todo mundo junto. Achei que ia rolar um x-soco, mas não rolou. Foi nada. Mas rolou uma massacre ali. Mudou a cal. E, olha, eu achei curiosa a postura da Penn. A Penn, que não está bem na tabela, precisa de pontos e não quis engajar. Não foi... Tudo bem. Você não precisa entrar ali naquela confusão inicial. Sim. Mas você pode se aproximar um pouco mais e esperar o erro dos adversários. A Penn ficou muito distante. Deixou a God fazer o squad wipe para cima da NTZ. E agora... Agora o jogo ficou honesto, né? Fica franco. Não chegaram a fazer o squad wipe porque a Penn garantiu a primeira eliminação. Verdade. A Penn conseguiu a primeira eliminação. A Penn também não é buba de tentar ir para cima com o seu loot mediano. Sim. Porque ali é um posicionamento... Você viu que tinha cara ali dentro. Ali é um posicionamento de loot bom. Mesmo sendo apenas um campão, de dar para ser quatro jogadores... Mas é isso. Você não precisa ir para cima. Mas você fica próximo o suficiente para colher o fim da briga. Sim. Os dois times vão estar ali com pouca vida, com pouco armamento. A Penn, que já está um pouco mais situada, podia só se aproximar e fazer o que a Ryze fez até agora. A Ryze não é líder à toa. Joga bem. É inteligente. Escolhe as suas batalhas. Em vez de dar aquele confronto inicial à Penn, por exemplo, conseguir uma eliminação, se aproxima. Garante que daquele campão ninguém sai. Em vez de uma eliminação, você garante quatro, cinco, três e começa bem a partida. Para mim, não fez a melhor opinião à Penn. Mas agora a diferença é a seguinte. Os caras são campeão, os caras sabem tudo e eu estou sentado aqui em uma cadeira falando do jogo. Ou seja, se eles decidiram não engajar, provavelmente foi a decisão correta. E a primeira semifesone já foi fechada. Dessa vez ela pega de Filtz até a ilha do Sul, onde tem Firebird Raid, Central, Lumber Mill. Então, está num posicionamento bom. As duas equipes, B8 e Ryze, vão ter que se movimentar nessa ilha da esquerda. A equipe da Loud começa também a descer para adentrar essa safe zone. Até porque a gente sabe que a Loud gosta de centralizar a safe. Ela gosta de um posicionamento mais safe, né, Dani? Sim, ela gosta e ela é super estratégica, né? Eu acho que, na verdade, a Loud acaba ruxando bastante. Eu acho que eles são realmente uma equipe de bastante estratégia. E eles vão batalhar bastante, até porque eles estão precisando aí de bastante pontuação. E de uma colocação boa para se tornar, então, os melhores da tabela. Você diria que eles são um time safe da safe? Safe do safe. Safe da safe. Porque eles gostam de ficar no meio da safe. É um time que joga safe dentro da safe. Agora, uma coisa que a Dani falou no começo, que é importante, é... A NTZ, da última vez, caiu em Forge. E logo ali, no começo, foi para a Ski e encontrou a equipe da Easy. Não confrontaram, só se viram. Mas, agora, a vida da Easy ficou muito mais fácil. Você pode ver que eles fizeram, lutearam ali a região. E agora vão descendo, vão se juntando ao resto das equipes no meio do mapa. E está aí a equipe da Ryze. Solotov e Avengers já pegando o carrinho para trabalhar nessa rotação. E não vão passando um pouco, agora sim. Enquanto tem bala de Elden. Elden já vai ver a rotação dos seus adversários lá na parte de baixo, na parte do low ground. Ele tenta dar umas balinhas, não consegue fazer essa blitz. Não consegue fazer que os adversários paguem pedágio. Vemos a Pro Gaming também. Tomou um pouquinho de dano ali o Bruno. Não sabemos em que. Mas temos 11 equipes, 44 jogadores vivos. Nessa quarta queda, segunda queda em Purgatório. Tivemos duas bermudas, duas Purgatórios. Após essa partida, aí sim. É o momento de onde o filho chora e a mãe não vê. Onde você separa os homens dos meninos. Porque vão faltar apenas quatro quedas para resolvermos. Os nossos representantes. E dentro desses representantes, o grande campeão dessa terceira temporada da Free Fire para a Liga. É, seria o final do primeiro tempo. Você joga metade da partida, de todo o evento que é hoje. As quatro primeiras quedas. As quatro primeiras quedas. Agora foi. E aí você tem as quatro últimas que vão definir o grande campeão. E nossas duas equipes brasileiras que vão representar. E olha, o pessoal já falou muito aqui. E pelo que eu estou vendo, realmente vão representar bem demais o Brasil. Vai ficar muito difícil para o pessoal que vem de fora. Se, no mínimo, confortável, eu tenho certeza que essa arena não vai deixar o pessoal ficar, não. Vai fazer barulho. Ô Dani, nesse posicionamento de safe zone, para que lado você iria? Eu ficaria onde está a Red mesmo. Acho que o posicionamento deles é bom. Porém, a Easy está bem colocada. Todos eles ali no meio. É sempre centralizado, na verdade, né? Cal de safe é bem básico. O país já está subindo porque ela sabe que vai fechar e depois vai ficar pior ainda para pegar safe. Então, eu acredito que, melhor colocação, eu ficaria talvez em Brasília, como está chegando ali, e depois subiria. Deixaria a primeira galera a tretar, até porque eles estão tudo muito próximo, né? Então, não vale a pena tretar agora. Eu acho que todo mundo está dando uma preferência para trabalhar quase no litoral, na beira do rio. Imaginando, ou já sabendo pelo radar, que a safe zone vai descer mais para o sul. Muitas movimentações. Por enquanto, não tivemos trocações. Perdemos uma equipe pelo meio do caminho, mas foi uma disputa inicial naquela briga. É o que eu falei, contestação de posicionamento. A gente ficou até ligeiramente perplexo em relação a onde caiu a equipe da NNTZ. Mas, vamos ver nessa continuidade, enquanto a equipe da Laude aparece na sua tela. Trabalhando, vai se rilando um pouquinho ali o Vini. Deve ter caído ali, torcido no tornozelo na queda do segundo andar. É, às vezes chutou uma quina com um dedinho. Dói, né? Deveria tirar até mais vida ali, se foi uma quina, um dedinho na quina. E vai chegando por Campsite. Agora, a equipe da Ryze, temos movimentação na beira também. Já aguardando ansioso essa próxima trocação. A primeira foi bonita. E eu acho que você está certo, hein? Porque olha como todos os times vão se posicionando. E a B8 está seguindo a penha. É, vamos ver se vai ter perseguição ou não. Se a galera vai tentar se utilizar ali da tirolesa. Ou se eles vão dar uma inspirada. Porque a penha parece... E olha a bala, vai começar a comer, hein? B8 vai trocando contra a equipe da penha. Japa está na parte de baixo. Eles que tiveram uma belíssima vitória. Um belíssimo buia. Belíssimo buia. Um buia importante. E um buia nos momentos finais, né? Uma equipe. Fizeram na última partida o que a Camilota falou. Aconteceu mais ou menos durante a Pro League. Vieram quietinhos. Sem tanta expectativa. Sem tanta hype. E aí, meu amigo, passaram o carro. E eu gostei muito que a Dani falou um negócio que é o seguinte. É uma frase que o GG me falou. Beira de safe é para ranqueada. Competitivo profissional é meio de safe. É meio de safe, hein? Tem que centralizar. Tem que se posicionar bem. E a Ryze? Ih! Olha o VGZ já tomando bala nas costas. A equipe da B8 tenta chegar para surpreender. A equipe da PN já entra. Ali o Galpão vai ter trocação. E já vão saindo pelo outro lado. Vai se aproveitando do posicionamento. O Japa vai sendo absurdamente agressivo. É o jogador que está mais à frente. O Bita ficou do lado de fora tentando pegar a passagem. Não conseguiu subir o Kappa. Já viu o Peu chegando. O P90 em mãos o Peu. Vai tentar encurtar a distância com a sua sub. Dá uma morta no Bita. Recarrega. Vai dar uma olhada na parte de dentro. Já viu aquela separação. O Gert pega esse andar de cima. O Japa também tentando buscar a satelagem. Olha a trocação insana. Japa sobe. Pega o flanco esquerdo. Vejezinho do lado de fora trabalhando as suas famas. O Bita também. Olha o Raposo pegando de lado. Não sobe o Kappa no Vejezinho. O Vejezinho derruba. O Raposo está no chão. Ele que foi o destaque da última partida. Vai chegando para levantar. Venizinho vem com a granada na mão. Olha a Biriba no meio de três. A Biriba bateu no peito. Ele pode estragar a brincadeira. Dois correram. Um ficou meio para trás. Mas não foi derrubado. A trocação agora vai ser pesada. Vejezinho já vai se rilando. Vejezinho vem para cima. Vai tentando pegar o negativo. O Japa pode vir pelo flanco direito. Vai ter trocação. Vejezinho pode ser pego. O Costa já encontrou. Subiu um gel. Vejezinho ajuda. O Pell vai trocando pelo outro lado. Vejezinho tem que baixar. O Pell vem na agressividade. Vai tomando muito trabalho. O Pell subiu um gel para se proteger. Vejezinho também segura. Olha a rajada solta. O Lu King chegou. O Pell já foi derrubado. Olha o Vejezinho no meio de dois. Também está no chão. O Lu King também caiu. O Japa vem para ajudar. Olha o Bito está chegando. A equipe da Pem vai abraçando. O Raposo está no chão. Só tem um jogador. A equipe da B8 tem apenas o Japa de pé. Ele está no meio de um monte de japonês. Ele está trabalhando. Uma recuada. O Vinácio da Beira. O Venta. Eliminada a equipe da B8. Eliminada a equipe da B8. E essa é a Pem que a gente viu durante toda a fase de grupos. Agressiva e precisa. Conseguindo as eliminações. Dani, o que é isso? Incrível. Realmente agora a gente pode dizer que eles voltaram com tudo. Então estava na hora agora deles mostram o que eles sabem jogar. Porque a gente sabe que esses meninos jogam demais. Incrível. Folha frisava sobre a Pem precisar de pontuação. Você falava sobre. Ah, eles não foram tão agressivos naquele momento. Mas tomaram um abate de cara. Conseguem mais quatro agora. O Aipando. A equipe que venceu a última partida. Isso é importante para a confiança. O pessoal da Pem tem muita expectativa. Tem muita torcida. E às vezes um começo não tão legal, não como você espera. Pode abalar um pouco. Agora, você vence o confronto. E vence com todos os jogadores vivos. A equipe que acabou de conseguir o Buia faz muito bem. Dá uma moral. Dá um pouco de tranquilidade para a continuidade da partida. Com certeza. Dani Magnes, uma safe zone fechada. A BD agora trabalha em relação ao posicionamento. A gente falou sobre a galera preferir centralizar. Mas a BD agora precisa também pontuar. Então, eles estão em beira de safe. Eles estão se posicionando no silêncio dos inocentes. É, agora é a tentativa de fazer pontuação de posicionamento. E roubar um que o outro. E olha só, o Bita já visualizou a equipe do Corinthians. Podemos ter mais uma trucação. Cada pimpa do Bita. Ele derruba o seu jogador adversário. O level estava no chão. Já foi levantado o level na parte de dentro. Vai estourando o gelo. Ali o Bita, mas ninguém fez a passagem. Fizeram um fake gel. É a segunda vez, hein? O Corinthians usando muito bem esse gel fake. O gelo falso. É tipo um gelo seco. Faz sentido, faz sentido. Falávamos há pouco tempo sobre ótimas piadas padrão folha. E a trucação vai sendo interessante. Os jogadores já tomaram danos. Se utilizou muito bem do crossbow agora para tentar manter o dano na sequência. Ali para cima do Corinthians. Grava de novo o Bita. Trabalhando suas caras. Já viu o jogador pelo flanco esquerdo. Saíram pela casa. Esse campão de estar um pouco em aberto. Mas olha a safe. Ixi. Agora o Corinthians que tem uma proximidade maior em relação a safe. E a PEN nunca vai fazer essa travessia nada. Eles vão ter que dar volta pela ponte. E o que acaba sendo bom para o Corinthians trabalhar sua rotação no sul da safe. Mas já tem agora o Esportes na passagem. A Bire vai fazendo a sua rotação de veículo. O Charim vai dando muita bala para cima deles. Olha o Vini. Olha o Brato aqui derrubando o primeiro. O Bochecha foi derrubado. O Papacu também está no chão. Olha o Bochecha no chão. O Dudu foi derrubado pelo Morato da equipe da Red. Vai para cima agora a equipe da Laude tentando ser agressiva. Já teve tiro. Olha o Vini agora pegando de crossbow o Papacu. Acredito que só tenha dois jogadores de pé. A trocação é insana. O Brato aqui derrubou o Berna. Só tem um lá na parte de trás. O Pio vai trabalhando na parte de trás do Monster. Vai tomando muita bala. Mas subliminação. O Papacu foi eliminado. Olha a chegada do Pio. Olha a chegada do Pio. Ele derrubou o Il. Vai tomando o Baira. Eliminado pela Laude. E quase como diria o Rad. Volta para o lobby, bebê. É, mas olha a equipe da God já encontrando o Corinthians nessa subida. Vai tentar subir um paredão. Ela está no meio de duas. É um sanduíche de God. Porque tem a W7M no High Ground ainda melhor. E a Baira chegando. É, o Corinthians também vem para cima. A Venge já viu. A equipe da Easy Game também. Nove equipes, 36 jogadores vivos. Está pegando fogo, Dani. Está sim. Complicou muito agora ali para o Corinthians. Porque como que eles vão subir? Muito gelo. Olha só, um já acabou aí. Ai, caramba. Fixa está no chão. Fixa foi eliminado. Level tenta segurar um pouquinho. Nobru já marota. Vem Biribinha para cima do Nobru. Ele já corre para a árvore. Vai tentando rotacionar. O gás vai batendo. Os jogadores vão precisar adentrar nessa praça. Mas aí, Fizoni. Nove equipes, 35 jogadores vivos. Saldanha acelera. Vem logo atrás dele o resto inteiro. Na verdade, a FLQ já está lá na frente. É o famoso FL. Olha o Vaziri derrubando mais um level. Foi derrubado e eliminado por Vaziri. Ai, equipe do Corinthians. Se não me engano, tem apenas um ou dois jogadores. O Hoffman da Rice vai avançando. A Laude vai trocando. Só o Loto vem na esquerda. Ai, equipe da Laude vai trocando. Agora contra o Henrique. Está no topo da tabela. E com um pouquinho o Will. Vai tentando se rir lá. Olha o Nubi Zero. Chegando pela equipe da Laude. Derrubando dois jogadores. O LFL aqui aparecendo mais uma vez. É muita bala. A Laude e o Charim conseguem. Derruba dois. O Charim vai trocando com tudo. O Will vem para cima. Só o batom eliminado. Olha o facão da equipe da Laude. Pegando a líder do campeonato. É, meu amigo. Pode estar no topo. Mas nessa trocação. Opa. 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 Bem. Foi eliminada a sete equipes. 23 jogadores vivos. A equipe da Easy vai avançando. Perdeu. Um jogador perdeu o FLQ. Mas olha a God. Encontrou a W7M. Nefiro vai tentando trocar na distância. Ele fica dentro da casa. Ainda tem a mina ali no chão. Topete. Encurtou. O jogador pode ser na frente dele. No B0 também. Elden deu uma bala de AWM para cima do alemão. Elden finalizou o alemão. Temos a gravada do Topete esperando. Toma a libra. Topete saiu miado. Tem jogador chegando. Ele foi bem desprevenido pelo flanco. O esquerdo não está olhando para todos os lados. Foi para cima. Agora o Nube Zero está no chão. Só tem o Topete e o Nefiro. No B0 pode ser eliminado a qualquer momento. Vaz, ele já leva. Olha o Nefiro também no chão. Está complicada. Red, Kennedy, Calunga passando por maus lençóis. Dani, o que está acontecendo? Eu não tenho ideia. O que aconteceu? Opa. O que aconteceu? A W7M também caiu. São cinco equipes. 17 jogadores vivos. É um absurdo esse finalzinho de partida. A bala vai comendo como se não houvesse amanhã. Vamos chegar à metade do campeonato. O Vini vai tentando dar bala na passagem da equipe da Pro Game. Vai tentando rajar. São nove eliminações para a equipe da Laude. Não vai perdoando. Não importa a quantidade da água. A Laude está passando o rodo. O Charim acabou tendo uma dificuldade ali. Acabou se auto-suicidando, se é ele mesmo a si próprio. Ele se derrubou. Mas o Bruno agora conseguiu a eliminação na equipe da Laude. Perdeu um jogador aqui para a Laude. Olha só o Jaffe eliminado. O Corinthians vai sofrendo. Acaba caindo em quinto lugar. Mas olha o Will. A Laude apareceu. Derruba o Dudu. É rajada do Avenger. Eles vão vendo os jogadores da God Sports. É muita bala do Braddock. São dez eliminações, Folha. Nossa. Dez eliminações. Bem de... Mas não para, Romilão. Não para que é na sequência. A Braddock derruba mais um. A Milagrosa está cantando na mão do Braddock. O Vasco também caiu. Tem mais jogador da God. São três equipes, 11 vivos. É rajada seca. É só peitada violenta. Ele consegue derruba mais um. Vai avanciando. A equipe da God vai sofrendo. Agora toma ali. Paladio é firmito eliminado. O Will ainda foi derrubado. É mais uma da Laude. É só facão. Quatorze eliminações, Murilão. Mas agora o Braddock vai tomando dano. E o Will resolveu ir para cima. Tinham dois jogadores vivos ainda. Conseguindo a eliminação para cima do Will. A Laude agora tem três jogadores na partida. É, mas o Avenger já foi encontrado no 3x3. O Avenger vai ser derrubado na sua passagem. Já está no chão. O Charin consegue. Charin acaba sendo derrubado. Vamos no 2x2. É Pini e Braddock. Para tentar buscar o primeiro Boeira aqui na Laude. São 16 eliminações. O Avenger se foi. Já foi encontrado mais uma passagem. Pode ser eliminado. Boeira. Mais uma diferença de postura do coach da Laude. Gosto muito da postura do coach da Laude. É um cara centrado. Ele está sempre conversando com seus jogadores. Ele está sempre dando... Até quando a gente foi conversar foi muito bacana. Ele é um cara focadíssimo. E fico absurdamente feliz de ver outras equipes fazendo o mesmo. O mesmo. Adquirindo um coach. Olha isso. Olha essa vibração. Quem está torcendo para a Laude? E olha Murilão. Uma coisa que a gente tem que falar sempre é o seguinte. A Laude é uma das equipes mais populares. Esses meninos além de atletas. São influenciadores. São pessoas extremamente importantes. Que tem seguidores. Ganham muito dinheiro. Mas tem uma humildade. Uma simplicidade. De olhar no olho de todo mundo. De cumprimentar. De receber o carinho dos fãs. Eles são excepcional. E agora sim. A gente começa com o comecinho do jogo. God caiu ali na brigada de incêndio. Juntamente com a equipe da NTZ. Percebe que a equipe da PEN estava ali ao longe. Como foi bem ressaltado pelo Folha. Tentaram até conseguir contabilizar uma kill. A gente pode dar sequência. A God vem sofrendo dificuldades. Ambos os mapas. No início. Um time que vem jogando bem. Sobrevive. Encaixa uma rotação interessante. Mas chega lá no final. E nesse momento também. A gente tem ali a equipe da PEN. Contra o time da B8. A gente vai ver essa briga que também foi muito interessante. A PEN voltando a aparecer. No momento que precisava. Foram kills importantes. Acabam não pontuando muito bem. Mas ainda assim saiu viva. E a gente vai ter essa safe. Perceba a equipe da Loud. A equipe da Loud está ao norte de Brasília. Subindo o morro. Nesse high ground aqui. E veio lá de crossroads novamente. Um time que tem aquela cara fixa. Ninguém cai por ali. Então ela veio lá de longe. E ela vai centralizar essa safe. E fazer uma rotação muito diferenciada. A equipe da B9 vai ser pega mais uma vez pela equipe da Loud. Passando ali. Meio que no campo aberto. Exatamente depois desse ponto aqui. A equipe da B9 vai tentar descer. E a equipe da Loud vai encontrar eles por ali. Enquanto a equipe da PEN avista o Corinthians. Vai ficar aquela briga um pouco atrasada. Ambos os times vão tentar se eliminar. E a equipe da Ryze. Que vem sim jogando muito bem ainda. Aprontando mais uma boa rotação. No final do jogo a gente vai ter muita briga acontecendo. Como a gente vai ver nesse exato momento. A equipe da Loud nesse momento compra uma briga importantíssima. Loud contra a Ryze. A atual líder naquele momento era a equipe da Ryze. E a Loud vence muito bem. Poucas equipes jogam de maneira agressiva. E vencem lutas como a Loud nessa Pro League. É um time que tem muita sinergia. E eles vêm honrando o famoso ruchadão. Como o próprio Will fala. Eles jogam de maneira muito inteligente. E quando precisam rotacionar. É o charinho que brilha nas suas caos. A gente teve ali esse high ground conquistado pela equipe da Loud. Muita facilidade trocando dessa pedra. Tinha visão do campo todo. Sabia que a God estava ali. E sabia que a Easy Game estava do outro lado. O jogador da Easy acabou morrendo para o gás. E no final o Vini foi juntamente ali com o Braddock. Para finalizar e garantir a última eliminação. 17 kills para a equipe da Loud. É muito ponto. São ali 340 pontos por eliminação. Mais os 300 da vitória. Um jogo de 640 pontos. O recorde da fase de grupos eram 18 kills. Mas é no presencial e com pressão. Realmente o Loud está de parabéns. Então vamos para o King of the Match. Quem foi o melhor jogador dessa partida. E não tem como não ser o nosso querido Braddock. Braddock jogou demais. 6 kills ali nas mãos deles. Conseguiu fazer muito dano. O Vini ainda deu mais dano que ele. Mas como ele conseguiu essas kills diretas aí. Realmente Braddock jogou muito. Mereceu esse melhor jogador da partida. Foi coroado ali o King of the Match. E agora vamos dar uma olhada na tabela. Será que a equipe do Conquistou esse topo da tabela? Porque eu estou ansioso para ver. Olha lá o topo da tabela nesse momento. E a Loud. A torcida faz barulho. Eu quero comemorar. A equipe da Loud é muito amada ali pela torcida. Vem liderando com 1295 pontos. Consegue encaixar ali 200 pontos de vantagem. Contra a equipe da Gode. Que vem ali com 1035. E é isso que a gente está mencionando. A Gode não vencer nenhuma partida. Mas chegou no final em todas. Então merece também um destaque. Porque é um time perigoso. Que pode a qualquer momento. Se encaixar uma vitória. Pode acabar ultrapassando a liderança. Corinthians caiu um pouquinho. 995 pontos.